A Polícia Federal vai investigar responsáveis por auxílios indevidos pagos no fim do ano passado. A Catiúcia Sotomaior tem mais informações. A Controladoria Geral da União publicou auditorias que identificam a destinação irregular de quase 2 bilhões de reais aos auxílios para caminhoneiros e taxistas. Os valores dos benefícios teriam sido pagos durante o segundo semestre de 2022, inclusive na campanha para a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. 25% do total do auxílio caminhoneiro, no valor de cerca de 580 milhões de reais, teria sido liberado para mais de 110 mil pessoas que estavam irregularmente inscritas. A regra é que transportadores autônomos de carga com cadastro ativo e documentos válidos podiam receber até seis parcelas de mil reais. Já no auxílio taxista, a irregularidade representaria 75% do total dos pagamentos, um total de 1 bilhão 395 reais que teriam sido disponibilizados a mais de 314 mil pessoas que não teriam direito ao benefício. Para receber a parcela de mil reais, o taxista precisava estar devidamente registrado até 31 de maio do ano passado e também com documentos atualizados e válidos. Nos dois casos, o erro estaria no não cumprimento de critérios de elegibilidade ou na falta de requisitos para participar dos programas. Haveria registro, por exemplo, de participantes com CPF regular, sem habilitação e até com registro de óbito. A CGU recomendou ao governo duas ações. Verificar com a data breve, empresa de processamento de dados responsável pela geração das folhas de pagamento quais os beneficiários que não preenchiam os requisitos e foram atendidos e ainda pedir o ressarcimento dos pagamentos efetuados indevidamente para quem não teria direito. A controladoria também recomendou três medidas ao Ministério Público do Trabalho. Rever as portarias para identificar e ajustar a aplicação das normas, definir com a data breve as responsabilidades das partes e definir ainda a forma de tratamento dessas denúncias. Pelo tweet, o ministro Flávio Dino da Justiça afirmou que após a CGU identificar indícios de fraudes no pagamento de auxílio taxista e do auxílio caminhoneiro em 2022, ele enviaria os relatórios à Polícia Federal para investigação dos agentes responsáveis pelos pagamentos indevidos. Os auxílios emergenciais teriam sido criados para compensar a elevação dos preços dos combustíveis no ano passado. As inconsistências nos pagamentos se juntam a outra denúncia feita pela CGU neste governo, de pagamentos indevidos de quase 4 bilhões de reais no Auxílio Brasil durante a gestão anterior. De Brasília, Catiúcia Sotomaior.